Olá, meus queridos amigos e amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo novamente. Hoje é dia da consciência negra. Estou mostrando pra vocês aqui direto do Rio de Janeiro, Avenida Presidente Vargas, perto do Sambódromo, a imagem, o monumento em homenagem a Zumbi dos Palmares. Ok? Muita gente não deve conhecer, saber que existe isso aqui no Rio de Janeiro. Uma homenagem aí tão linda ao nosso grande herói, Zumbi dos Palmares. E estou trazendo também uma moeda que marcou o primeiro centenário da abolição, 1888 a 1988, centenário da abolição. Na verdade são três moedas, chamado o Trio Axé, Menino, Mulher e Homem. Trouxe aqui a moeda do Homem, tá? Uma lindíssima moeda, tá? De 100 cruzados. E aqui atrás, estou mostrando aqui uma alusão, a assinatura da Lei Áurea pela Redentora Princesa Isabel. Não pode ser esquecido numa data de hoje. Ela que realizou o sonho de liberdade do nosso herói Zumbi dos Palmares. Zumbi que era, na verdade, alagoano. Ele foi um líder quilombola brasileiro. Ele nasceu em 1655 na Capitania de Pernambuco. Antigamente o Brasil era separado em capitanias. E essa cidade, hoje ela pertence ao município de Ninhão dos Palmares, em Alagoas. E ele morreu no dia 20 de novembro de 1695, jovem, ainda apenas com 40 anos, depois de ser capturado numa emboscada pela Força Armada Imperial. Os quilombos, na verdade, constituíram-se em refúgio dos escravos, tanto africanos como já afrodescendentes. E no Brasil, constituíram-se vários quilombos Brasil afora. Hoje, um dos mais importantes estados que tem é São Paulo. Tem muitos quilombos ainda até hoje. na Bahia, da Minas Gerais, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraba, Rio de Janeiro. E esses quilombos, na verdade, viraram hoje, por estar dentro de floresta, em pé de serra, porque tinha que ser um refúgio bem distante das capitais. Então, virou hoje paraísos ecológicos, áreas de ambientação muito bem preservada. Verdadeiros pontos turísticos, de mata-plântica, de ar puro, com muitos animais e plantas que na cidade geralmente não tem. Mas o zumbi, gente, ele cresceu livre, ele foi aprisionado ainda como menino, com 6 anos, pela expedição de Brás Rocha Cardoso, entregue aos cuidados do padre Antônio Melo, em Porto Calvo, quando ainda tinha cerca de 6 anos. Foi então batizado com o nome de Francisco e recebeu uma educação exonerada. Aprendeu português e latim, além do catecismo para ser batizado na época católica. Então, por saber ler, escrever e saber latim, ajudou muito em assumir a liderança, lá no quilombo dos Palmares, que era reunido por, formado por 18 mocambos, que eram, na época, pequenas aldeias de escravos fugidos. Assumiu ainda jovem, 13 para 14 anos, e resistiu por mais de 20 anos, nas investidas dos portugueses. Assumiu ainda jovem, 13 para 14 anos, e resistiu por mais de 20 anos, em português. Então, na verdade, que são 3 moedinhas de 100 cruzados do menino, da mulher e do homem. Todas elas tiveram a quantidade de 200 mil peças, valores, tudo em média, 50 e 80 reais, e as moedas prova, 300 e 500 reais. Eu, por enquanto, só tenho essa moeda do homem, mas espero fazer o joguinho completo, que são 3 lindas moedas. Então, obrigado a todos pela atenção dispensada, espero que todos tenham gostado da historinha aí do nosso querido zumbi dos Palmares. aqui é uma alusão, assinatura da Lei Áurea, pela nossa, não pode ser esquecido, a nossa Redentora, a Princesa Isabel, que ela realizou o sonho, né, de todos nós, do zumbi também. Obrigado a todos pela atenção dispensada, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Então, seguimos aí com essa lindíssima moeda do primeiro centenário da abolição da escravatura no Brasil. Ensinado pela nossa querida Redentora, Princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1888, aqui no Rio de Janeiro. Obrigado a todos.